. 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 Boas vindas à Batalha de Nesansky. Puxou pra mim o paracaque. Arma explosivos dentro do túnel para emboscar o trem. Suprimentos marcados. O trem está se aproximando do local da emboscada. Está foda. O trem está se aproximando do local. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. O trem está se aproximando do local da emboscada. Vamos lá! Vamos lá! Boa moleque! Poe! Poe! Olha a entrega�ita é a correta K release para casa! Vámos lá! O que é isso? Hahahaha E aí Ênico, como é que está tudo tranquilo? Caralho que erra de graça Porra, mal? Eu estou com pedra Esse mal estava bom Vamos roubar tudo aqui Mas não tem nada que apoi 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 Hehehe Olha que ali agora Ponto para trás Toma Hahahaha Que maluco Ataque a dispersão inimigo iminente Ataque de dispersão inimigo iminente Ataque de dispersão inimigo iminente De tu Não tem nada que apoiar De tu O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Hora de acabar com isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom trabalho. Vocês conseguiram. Hora de sair da A.O. Parece que tem problema vindo na sua direção. Tomar uma arma. Vixe, marido. Corre. Caralho de ousão, Annie. Não sei. Pedro. Não sei como é esse jogo. Aqui. 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 Ah, merda. Isso não acabou. Sai daí agora. Vá fora! Aguenta aí, a gente vai te buscar Caralho, essa construção os caras jogam nessa porra Tem explosões demais, a gente não consegue te avançar agora Acha a cometora! Ei, mudou alguma coisa no mapa? O mundo inteiro está queimando Às vezes, o único jeito de apagar o fogo É com mais fogo Como é que o cara não está parado, não tem nada no mapa ainda Pelo menos aqueles containers eu achei que ia aparecer Uma só de produzir Uma parada Saquei Pessoal, atenção! Eu treinei vocês pra isso! Essa merda é o teatro da guerra Não tem salva de palmas por bravura Bravura é o que vem depois Dê o que você sente no momento Vamos! Alvo na mira Soltando bomba Espero que você tenha Um momento Seja lá o que vamos fazer Faremos juntos tá a 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 noturna obra-prima em black ops nem consegui todas as paradinhas do evento deixa quieto a a a a com certeza com certeza cara e eu e sinceramente eu acho que vai bater velho porque é como é que eu posso dizer parece que o bf novo vai ter também uma parte grátis né lá mas eu acho que já perderam esse negócio que tá cobrando eu acho que eles estão perdendo muita gente já nisso aí tipo tipo assim não é nem o modo single player sabe que eles estão cobrando não é o modo história geralmente a pessoa paga um jogo pelo modo história né desse tipo de jogo assim por exemplo então o cara vai comprar o vanguard vai jogar porque ele quer jogar o modo história e multiplayer pra opa arma enfim e jogar no ozone a ideia é essa meu deus eu vou jogar um o que é matador de reis é verdade não jogar isso aqui e perturbar o povo entendeu e aí cara porra 600 conto um porra do jogo por exemplo na versão top de linha lá acho que é só pra pc que tem essa versão se não me engano e pra videogame deve tá o que uns 300 reais a mais básica não sei se tem outras versões né mas eu chuto que deve estar por aí o valor então velho perde muito público saca e aí basicamente os caras vão ficar jogando com o bot aí é foda tipo assim o gráfico do bf vai ser top provavelmente mas vai ser top o que pra pc e pra e pra nova geração né que é o x1 5 os xbox lá seris seris x e s né no caso ai caralho como é que eu faço aqui opa é o valor ficou muito absurdo né muito absurdo mesmo sem noção sem noção e aí 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 parece que eu vi um vídeo lá do 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 hayashi lá fala Alex beleza mano como é que tá e a cebola cadê a vídeo do hayashi lá falando que o vanguard vai vai começar a implementar umas mecânicas que tem no bf né que é destruição do do lugar né de porta de mesa pelo menos no ambiente internos eles eles falam que as coisas vão vão ser mais interativas né tipo não vai destruir casa prédio igual bf mas é muita coisa vai vai mudar pois é mano muito tempo né o pc deu um deu tilt mas graças a deus a gente conseguiu uma espécie de patrocinador aí quando quando o processador chegar arrumar o pc eu vou vou postar novidade aí um amigo ajudou eu vou ele vai ficar como patrocinador aí do do canal deu uma ajuda imensa aí e aí deve chegar segundo terço acho que terça-feira a live já vai ser no pc de novo enquanto isso eu vou brincando aqui no ps4 fala lisboa meu lindo e aí filhão ah mano o processador do pc queimou velho tive que comprar outro e aí tô brincando no ps4 aqui enquanto isso ps4 e controlão eu acho que bugou essa porra aqui qual é mesmo é pô sou sou o pai do lisboa moleque é pro play pô puxou pra mim hahaha pô porra cara tu tá me derrubando pô olha não tem ninguém jogando a ressurgência não filho não é possível tá todo mundo jogando o evento nada alex é porque eu tive filho novo sabe com 15 anos já tava produzindo a prole aí eles botei em 18 faz o cálculo aí do e aí é e aí o carreira poca caralho aí foi Sacanagem, pô Mas sigam lá o Lisboa O Lisboa FPS Ele faz live também de PS4 O moleque é top Top 200 Dos vitórias do PS4 global No BR Tá ligado, gente Mas o que eu falei sobre o Lisboa É verdade, o moleque é top 200 agora Mata demais Carrega fácil Prepare-se A gente vai mobilizar daqui a pouco Ah, muito melhor que eu Puxa, carrega pesado Não, pô, não O cara está se aproximando É melhor sair daí A gente é... É O irmão da minha esposa é Ana Suprimentos localizados Asegurar a posição Tudo bem, pessoal Vamos trabalhar Inimigo chegando na A.O. Como é que eu... Ah, mentira que eu tenho que... Travando muito, cara Tá travando pra você também Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Cara da casa do lado aí, ó O inimigo do exército Tá travando muito, véi Deixa aqui o meu... Deixa aqui o meu... Deixa aqui o meu... Em baixo Tá travando isso aí Tá em baixo Tá em baixo Tá em baixo Tá em baixo Dos cliques O cara tava superlado, mano Beleza, véi Tem gente entrando na casa aí, guys Tem dois em cima Tem um no teto Tem um no teto só agora Tem um no teto só Tá chegando mais um agora Amigo, amigo O que é que eu vou sair, mano? Já volto Tá apurando demais Não se vá Bande inimigo acima Nossa, mano Deu que que tá, mano? Mamma, porra Eu vou sair, mano Eu vou sair, mano Eu vou sair Contrato concluído Caixa de suprimentos encontradas Inimigo chegando na AO Suprimentos localizados Asegurar a posição Pessoal, bora pra zona segura Por que que eu atirei apertando ele em três, velho? Caralho Confirma a recepção das coordenadas Vante inimigo acima Vante aliado acima, começando a varredura de radar Objetivo do contrato localizado E aí, se querem fazer o que? Loadout lá, vocês conseguem pegar ainda? Pega ali, mano, pega ali rápido Vai dar tempo não, eu vou lá Dá sim, mano A mírder não Vinte e cinco restando, olho aberto Indicando ponto Atacando o atirador Sistema Trophy ativado Osteo chegando na área Olhe no céu Alguém em cima Aqui em cima Indicando ponto Isso, caiu aí Pegou? Vamos pegar esse telhado aqui Indicando ponto Vengar chegando Onde vira, onde vira Tem um contato Tem dois, tem dois Mas tá fudido Mais um Costa aí Azul Boa, boa Isso aí Tá todo mundo na zona segura Valeu, matei um Nossa, meiu tudo o cara, velho Não, Anny, ele tava falando achando que você era... Algo da caçada em atividade Acaba com isso Ele é chave no caso Tá falando que eu quero Tem um contato Vai que eu... Tem alguém aqui em cima Ah, pq dei aqui Os recursos das estações de compra foram ajustados Fora, mano Tem munição de... O alto aí, mano O salto Ah, nego aqui, ó Uma equipe inimiga tá te caçando Fica alerta Derrubamos um alto Derrubamos um alto Querem pular, nós sai Os sinales são... A alimentação acabou Os preços voltaram ao normal Vamos puxar lá Baixo o calibre aqui Ficou Ficou atingido Lançando termina Os tio chegando na rádio Mataram o verde aqui do meu lado Carga explosiva plantada Já se movendo Eu preciso de munição, velho Não tem munição pra ter... Me acertaram Lançando confusão Tem dois aqui comigo Os tio, os dois acertaram ocorres Os dois acertaram Os dois acertaram Dois acertaram Os dois acertaram Os dois acertaram E aí 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 E E aí até pegar a manha analisar com a parte que eu não tenho porra desse jogo fila da puta E aí 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 e está bugado Ah, cara, eu tô sem PC. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequencia. Hostil chegando na área. Olho no céu. Pronto. Chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Chega de brincadeira. Eu tô na live, mas o pessoal só escuta o que eu tô falando. Marquei, guys. Não sei nada. Pra cá foi bem específico. Eu acho que era uma coisa preta. Eu acho que era mais de caramba. Marcando o ponto. Alvo da caçada identificado. Não jeito mesmo. Tá caçado então, né? Você tem permissão pra atacar todos os alvos. Caraca, velho. A caçada caiu lá no final do mapa. Pra que é isso? Saiu? Saiu. Você jogou de controle, guys? Tem como eu escolher as paradas no chão sem segurar? Tipo, só apertando uma vez? Tem como configurar isso? Tem. 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 É toque consensual. Ô, os caras ali. Ali, ó. Na caixa já. Pediram caixa. A caçada. Entraram no prédio. Caralho, os caras pegaram a caixa ligeira. Alguém precisa dessa máscara de gato? Os caras tudo subiu, velho. Essa caçada aqui vai ser impossível. Já tô. Mano. Tem um morro, cara. Caralho. Preciso de primeiro socorro. Esse já era. Não dá, velho. Esse já era. O cara bota claymore, velho. Duas claymore ainda. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica alerta. Eu dirijo. Tem um cara que se meditou, velho. Muito bem. Desce o movimento. Desce o movimento. Desce a pra lá. Desce a pra lá. Vamos lá. É. Caralho. O cara tá dando um bazooka de mim. Se eu não conseguir matar ele, é com o PMF Não vem não, já tem outros caras Começando barredura de radar Esse bicho é ruim Veículo hostil avistado O cara ta tirando vocês aqui Alvo hostil, alvo em movimento Tô vendo, tô vendo Tem um arma Alguém precisa dessa máquina ligar? Que pariu Puta que pariu Se matar ou se matar todos Eu se matei mesmo Porra, deixa eu levantar Ah, porra É... É doida Aonde é que tira essa pão? O nome que tira essa parada de tibural Quadrado, hein? Toques contextual Eu dirijo A sua equipe foi MEA Agora é com você A nossa esquerda Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente atirar no vidro pra quebrar ele não Você pode só dar um de novo É que ele travou o controle Alvo da caçada identificado Não vejo eles Tá tirando sozinho Tá com visagem É que ele se para o controle Alvo da caçada derrubado Muito bem Arma de sentinella aliada online O cara do controle tá bugadão Marca a escada pô, ele vai subir a escada Deixe o volante comigo Nossa, um de vida Ficou de casa e morreu pra pistola É doce do cu Vá, vá, vá Vá, vá 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 Vante inimigo acima Ah Vá Alimentação acabou Eles voltaram ao normal Vante inimigo acima Hostil chegando na área Vi nos acompanhar Passou, Passou direto Tô sob fogo aqui Lançando concussão Embaixo também vejo Embaixo é Acredito que ele me curbeu sem tex E aí, eu sou muito fora de time Mentira É, mentira pra caralho O cara caiu do teu lado aí Eu tô escutando Tá em cima de mim Desce o movimento Desce pra ela Desce pra ela Desce aí, anuzinho Na casa aí Desceu, hein Sai da casa Ah Ah Tá que rola pegar a caixa Tem o cara em cima de mim, eu acho Passou aqui, ó Tem pegada ali na casa Ali em cima, guys Tá lá ainda Caralho, tá caindo ali Tem mais loja Além desse Caralho, esse daqui tá foda Começa não, controle Começa não, controle Tem cara em cima da prisão aí Tem Sempre tem, mano Sempre, né filho Ladrão Ah, mas é horrível Apontaram aqui, hein Aquele, aquele Ah, não, esse barco do que é Você se for dentro do guys Dá pra comprar dois Vai, vai, guys Aqui, ó Compra Posto de socorro ali Use dead silence Ah, eu tô sem massa Tô sem massa Dá pra ir, pô Dá pra ir rapidão A loja tá montando Tem que ir rápido Vai tu também Compre os dois Ajuda ele, pô Compre alguém Nossa O cara quitou Ele mataram Cima da prisão Tá em cima da prisão Lançando conclusão Você tá no top 5 Traz a vitória pra casa Só vai, guys Vocês aí Embaixo, embaixo Boa, guys Tem Tem mais um, hein Vocês contra um Dois contra um, é Pulou, pulou Lançou à direita Pensa Ah, não acredito Valeu, valeu Valeu Boa, Luz Tá bom Onde eu acho Essa porra O que o cara falou Aí Peraí Comportamento Mira Toque para recarregar Toque contextual É Não é o nome Da opção Maldito Aplicar todas Troca de arma Sem munição Ativado Ok Ok e de novo se alguém me convidou agora que eu peraí peraí cara é que eu vejo isso a ver se ainda tá e ainda está em e passa tempo é oi 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 falou a died oi 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 dunno é doida e aí Oi, 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 oi. Procurem o aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Outro tio chegando na área. Olho no céu. A brincadeira acabou. O que eu faço pra finalizar alguém? Acho que o cara me finalizou. Oh, sacanagem. Sai lá no químico, olá? Você que escolhe, meu querido, você que mana. Contrato de oportunista localizado. Contrato de oportunista confirmado. Atenção. O gas está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Eu apertei sem querer, mas é lá o gas. O que eu faço? Eu apertei sem querer. Não saem em baixo. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Tem gente aí no contrato. Cuidado. O que eu faço? O que eu faço? Tão atirando. Tem dois aqui embaixo comigo, no térreo. Ah, viado. Tão atirando. Ah, cara, ele ficou. Que louco. Ah, cara, ele ficou. É isso aí, velho. Tão atirando. Tão atirando. Passa, velho. Tô de olho. Tô de olho. Tô de olho. Vai ser no alto Nó que o cara aqui Onde é que o cara aqui? Os tios chegando na área Ainda tem 24 inimigos lá fora Mata todo mundo Tá lá tá lá Alô que pior? Tem um atrás de vocês Tá embaixo, tá embaixo Ele pulou pra onde vocês estavam Tem uma Rose Tem outro aqui Tem outro, tem outro Alvo confirmado Objetivo primário realizado Caixas de suprimento encontradas Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Boa 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 Tô tocando tiro Aí tem mais um Em cima Marquei, marquei Confirmado 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 Tô atirando Tem dois no telhado Tem dois no telhado Do Nath Ou tinha pelo menos Beleza Eu tô sendo caçado Entendido Coletando Como sugerido Estou esperando vocês voltarem Confirmando Confirmando Vai Caramba Permita parallel .. feije investe 1 1 Puta vei Tardado, voltaram pra lá Voltaram pro BW Tem que cair na caixa pra pegar Rastreando inimigo Os caras tão ai viu Tem que tacar ela na caixa Olha o mano, os caras não deixam em paz Vai pra área marcada, você não tem muito tempo Tem gente ai ou lá? Tem gente ai ou lá? Os custos das estações de compra foram ajustados Gente acima de todo Verde Tá comigo, tá comigo aqui Vante inimigo acima Vante inimigo acima Tem dois embaixo da escada Tem dois embaixo da escada Estão no... 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 no terre Embaixo da escada Caralho, o cara já entrou atirando mano Vai se fuder Olha isso Ameaça neutralizada Tem que te pega Tem que te pega Aqui, vai se meaningful Tem que te perdi Tua Tem que te perdi Tem que te perdi Tem que te perdi O tempo acabou O objetivo falhou Olho no op Esquece isso Cara, esse novo perk é uma merda Olha isso Inimigo chegando na A.O Você está no top 10 Ótimo trabalho Olho no alto Contato à frente Alta Vem cá, chegando Posto de socorro, marcado Preciso de primeiro socorro Estão menos de 5 alvos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô sob fogo! Alguém tossindo atrás de tu. É um x1 né? Passou o colete, é um x1. Passou lá em cima eu acho. Ali em cima, na esquerda, 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 em cima! Ah mano... Nossa, eles permaneceram! Caralho, avalho, avalho, avalho. Boa a bunda! Tem uma pedra pro cara, meu irmão. Tá bom, tá bom, tá bom? Deve ser dmw do Codeworker. Que porra é essa? 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 Triângulo Tem muitos que desbloqueado agora Presidiário Caralho, Lisboa, mano, ali, ó Rala Lisboa, desse jeito É isso, galera Vou só pegar o mago aqui e já volto . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto